ontem nós falamos a respeito de uma festa muito importante para a nação judaica que é a festa da páscoa do peçá e hoje vamos falar a respeito da festa do pentecostes que é a festa que acontece depois da páscoa 50 dias depois da páscoa e amanhã se deus permitir vamos falar a respeito da festa dos tabernáculos são três festas principais da nação de israel que estão diretamente ligadas à nossa fé cristã e por isso estou trazendo esse assunto hoje para nós a palavra pentecostes na verdade não é uma palavra hebraica é uma palavra grega né pentecoste que significa quinquagésimo referindo-se ao quinquagésimo dia após a páscoa no contexto do calendário hebraico e também no contexto da tradição judaica esse período ele é conhecido como shavuot né pentecostes é conhecido em hebraico como shavuot e essa é a palavra hebraica que nós vamos analisar hoje que deus abençoe o seu dia eu sou o pastor antônio cirilo e todos os dias nós passamos aqui para orarmos juntos para fazermos a oração da fé e eu agradeço muito ao meu deus por você estar aqui conectado comigo eu sei que deus vai falar com você e no final nós estaremos orando juntos por isso já te peço para permanecer até o final para fazermos a oração da fé queridos esse período essa festa do shavuot isso marca a entrega da lei lá no monte sinai as festas judaicas todas elas estão relacionadas à colheita por exemplo três dias depois da páscoa tinha a cerimônia das primícias a cerimônia das primícias a o sacerdote pegava um feixe de trigo já maduro mas ainda não era época da colheita mas alguns aquele trigo que amadurecia antes daquele trigo se fazia um feixe e o sacerdote apresentava esse feixe de trigo a deus é consagrando a colheita que viria 50 dias depois na festa de shavuot que é a festa da do recebimento da lei de deus no monte sinai ali também essa festa marcava o início da colheita e depois disso a festa dos tabernáculos marcando celebrando né o resultado da colheita e também pedindo a deus a chuva para o próximo plantio inclusive agora quando nós estávamos em israel a primeira chuva veio eu estava na sacada do hotel orando buscando a deus de repente veio a primeira chuva eu até filmei e vou colocar aqui para você é esse vídeo vocês vão perceber que bateu um vento muito estranho porque que é muito estranho porque esse vento ele levantou uma poeira muito grande uma areia muito grande e que encheu o céu de jerusalém de areia mas eu percebi que as árvores não estavam balançando o vento estava em tempo de levantar a minha camisa mas as árvores não estavam balançando eu falei meu deus que mistério é esse e aí quando eu disse isso as árvores pequenas começaram a balançar mas as árvores grandes não balançaram eu vou pedir pedir o o alê para colocar esse vídeo aí para você agora assiste esse vídeo aí vamos lá e bateu um vento aqui ó gigante levantou a areia para todo lado e acho que o exército senhor chegou e a chuva está vindo em chuva está vindo sobre jerusalém e aí e olha só chovendo e miguel chegou em chegou miguel e a turma chegou chegou quebrando aleluia vai miguel chegou quebrando olha a chuva sobre jerusalém e o meu deus o homem é um vento impetuoso é um vento impetuoso imediatamente uma chuva imediatamente uma chuvinha vento impetuoso viu aí queridos nós estávamos aí no meio de uma guerra intercedendo por israel clamando a deus que enviasse miguel o arcanjo miguel que é o arcanjo de israel eu até aí nesse vídeo começa a a falar para as pessoas que estava ali no quarto atrás de mim miguel chegou com a sua turma miguel chegou foi realmente um fenômeno isso aí o vento forte as árvores não balançavam quando eu percebi que eu questionei isso o vento começou a balançar somente as árvores pequenas e aí eu filmei as árvores pequenas né para que você pudesse ver e no filme você viu que as árvores pequenas balançam e as grandes não balançam então meus irmãos sinal de deus assim maravilhoso que realmente chocou meu coração toda vez que eu vou israel eu saio chocado com uma coisa dessa vez foi essa foi essa situação aí tremendo se você não percebeu direito assista mais uma vez e mais uma vez que você vai perceber as árvores grandes não balançam as pequenas também não estavam balançando mas quando eu percebi deus sacudiu as pequenas mas não sacudiu as grandes e nisso um vento gigante levantando areia você viu aquele céu nublado aquilo ali não era chuva era areia e em seguida começa a respingar os pingos da primeira chuva e a partir desse momento começou a chover em jerusalém foi tremendo porque a festa do pentecostes eu estava lá já tinha terminado a festa a festa dos pentecostes estava no final da festa dos pentecostes o judeus celebra a festa espera pela chuva e a chuva veio tive o privilégio de testemunhar as primeiras gotas bendito seja o nome do senhor então recapitulando três festas né nós temos a festa do pesá que a páscoa temos o chavot que é o pentecostes e temos também a festa da sucote né que são significa cabanas sucá é cabana no singular e sucote cabanas no plural e a gente vai falar dela no próximo estudo bíblico agora vamos voltar aqui então reprisando queridos a festa do chavot que a pentecostes ele celebra e marca entrega da torá a entrega dos cinco livros do velho testamento os primeiros cinco livros velho testamento lá no monte sinai isso é muito importante porque nessa festa é que o espírito santo é derramado os nossos corações são marcados pelo espírito santo a palavra de deus ela impressa em nosso coração pelo espírito santo a gente vai chegar lá fica firme aí que a gente vai fazer oração da fé daqui a pouco porém não existe uma palavra em hebraico equivalente a pentecostes pentecostes é uma palavra grega em hebraico chavoote e essa palavra chavoote que nós vamos analisar porque o vocabulário hebraico ele não tem vogais ele só tem consoantes tá vamos lá como eu já disse aqui repito cada letra no alfabeto hebraico cada letra hebraica ela possui o significado simbólico e um significado profundo e o significado completo a palavra chavoote ela é formada pelas letras hebraicas chin pela letra bett pela letra vav pela letra ayem e pela letra tav cada letra no hebraico tem o seu significado né tem o seu contexto e ele tem a sua completude essas letras elas podem ser vistas como manifestações assim da frequência divina trazendo ensinamentos profundos sobre a natureza humana sobre a nossa natureza e sobre a nossa relação com o mundo a nossa volta porque a palavra quando ela é falada proclamada ela é uma frequência experimenta abrir a sua boca e dizer chavoote chavoote né a gente sente que a palavra ela é uma frequência ela ativa alguma coisa no mundo espiritual quando a gente fala e quando a gente fala no original então é maravilhoso ezequiel quando teve a visão do trono de deus lá ezequiel capítulo 2 ele viu que ele era fogo da cintura para cima fogo da cintura para baixo e o interior dele era fogo joão também quando viu jesus no apocalipse viu os seus olhos como chamas de fogo então fogo está relacionado à presença de deus chin significa todo poderoso né simbolizando esse fogo divino essa presença divina a letra bett ela representa casa ou interior o senhor ela é a primeira letra da torá ela simboliza o início da criação e o aspecto receptivo da da realidade em volta de nós quando você decide é no seu coração receber algo você se torna casa você se torna casa essa letra bett ela representa casa nesse sentido quando alguém decide receber pastor cirilo eu quero receber jesus e meu coração aí você já está propensa se tornar uma casa se tornar casa para que para receber o chin quer receber o fogo receber a presença a presença do deus todo poderoso a terceira letra é a letra vav a letra vav ela significa conexão ela age como um conector significando a união né a ligação entre o céu e a terra entre a terra e o céu e ela está relacionada curiosamente porque toda letra hebraica também tem um número que representa a letra vav é o número seis que é o número que representa o sexto dia da criação dia em que deus criou o homem por isso o número seis é o número do homem exatamente essa letra vav que tem o número seis representa a conexão entre deus e o homem entre o homem e deus através de quem através do espírito santo através do fogo de deus a letra a in é frequentemente associada ao olhar a percepção a consciência espiritual ela a letra a in ela não é traduzida para um som próprio é ela é um perfume ela é assim uma contemplação é um olhar é quando você você tem você sem falar nenhuma palavra ou sem ouvir nenhuma palavra você agulsa o seu sentido agulsa a sua percepção agulsa o seu olhar espiritual a sua consciência espiritual e aí deus fala com você sem usar nenhuma palavra você simplesmente sente uma profunda convicção no seu espírito que deus está te dando uma direção e aí você tem convicção que aquela direção é de deus maravilhosa essa interpretação da letra a in a letra tav a letra tav ela representa a verdade e também representa a perfeição então fazendo uma junta tudo aqui olha só a palavra chavo chavoote é uma festividade é uma festividade como eu disse que celebra a entrega da torá no monte sinai também é uma festividade que dá que dava início ali em israel o início da colheita e as letras da palavra elas podem ser vistas né assim usando um caminho simbólico é eu poderia dizer assim que chavoote representa a revelação divina no interior do nosso ser através da conexão e da percepção e da percepção espiritual e da percepção espiritual alcançando a verdade e a perfeição final aleluia cheio que presença de de deus encheu o meu quarto hoje eu estou em lagoa santa município de minas gerais aqui na grande bh por que hoje tem hoje amanhã temos é eventos na nossa igreja e o meu quarto aqui ficou cheio da glória de deus eu vou falar este novo olha só chavoote chavoote né grego pentecostes hebraico chavoote representa a entrega do que entrega da palavra de deus da lei da torá lá no monte sinai marca também o início da colheita porque isso isso é uma mensagem quando nós recebemos a lei de deus em nosso coração está começando o nosso período de colheita amém queridos glória a deus mas olha só no sentido simbólico chavoote significa revelação divina shin no interior do meu irmão e da minha irmã que está me escutando aqui nesse dia bet através de uma conexão vave e da percepção espiritual alcançando a verdade e a perfeição final aleluia bendito seja o nome do senhor queridos este é um momento de renovação espiritual de celebração da aliança entre deus e o povo de israel refletindo a união entre o físico e o espiritual entre aquilo que é terreno e aquilo que é divino chavoote pentecostes aleluia lá em hebreus capítulo 8 versículo 8 o senhor diz eis que farei uma nova aliança com a casa de israel depois desses dias diz o senhor eu vou imprimir as minhas leis no coração deles e eu vou gravar ela na mente deles e eles serão o meu povo e eu serei o seu deus e o espírito santo desce para fazer essa obra que deus prometeu exatamente na festa de chavoote a festa que celebra a entrega da torá no monte sinai o espírito santo desce dizendo que ele agora ele é quem vivifica a torá em nosso coração a taná em nosso coração torá é a lei os cinco os cinco primeiros livros né do pentateuco e e taná é todo o velho testamento mas é o espírito santo que vivifica tanto a torá quanto a taná em nosso coração tanto é que quando começa a pregação do evangelho e ali os discípulos vão dando as suas interpretações da torá e da taná já debaixo da revelação do espírito santo você vê ali o apóstolo pedro apóstolo paulo apóstolo tiago trazendo as palavras da taná o próprio senhor jesus explicando trazendo de uma forma viva a ponto dos fariseus dizerem que ninguém jamais tinha falado como aquele homem né de onde veio tanta sabedoria de onde veio tanta sabedoria naqueles pescadores iletrados veio do espírito santo né porque na festa do chavoote é a festa da celebração da entrega da palavra e no caso do nosso novo testamento da nossa vida agora com deus é marca a festa de chavoote marca o espírito santo descendo sobre as nossas vidas para vivificar a palavra de deus em nosso coração e eu quero deixar aqui plantada em seu coração alguns versículos da palavra relacionada a cada uma das letras para gerar fé criar uma plataforma de fé no seu coração shin presença divina transformação né significa também transformação salmo 84 11 abre aspas porque o senhor deus é sol e escudo o senhor dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam na retidão fecha aspas bet início internalidade provérbios 4 23 abre aspas sobre tudo o que se deve guardar guarda o coração porque dele procedem as fontes de vida fecha aspas e agora vamos ler o texto da palavra vave que eu quero plantar no seu coração porém antes de ler eu quero te pedir para se inscrever aqui no meu canal você já sabe que a inscrição é gratuita você sabe que é só clicar no botão vermelho no sininho e na palavra todas a inscrição é gratuita o conteúdo é gratuito porque ele é patrocinado por quem? pelos assinantes do canal pelos dizimistas e ofertantes as minhas ovelhas meus discípulos que entregam o dizim aqui através do pix que está lá na descrição do vídeo e também as pessoas que aqui estão que entregam ofertas voluntárias ofertas alçadas porque nós sempre orientamos que você congrega na igreja e já é membro dessa igreja você deve devolver o dizim lá na sua igreja mas aquelas que são minhas ovelhas queridas aqui no canal aqueles que estão ligados aqui conosco através do discipulado através do mentoreamento você pode também entregar o seu dizim aqui se o Espírito Santo assim te dirigir e desde já eu me coloco diante de Adonai nosso Deus e peço a ele que te abençoe eu não vou te agradecer nem pela oferta e nem pelo dizim porque se eu te agradecer você já recebeu o seu galardão mas eu estou agradecendo Adonai estou agradecendo a Deus por essa oferta por esse dizimo e essa oferta esse dizimo essa inscrição aqui no canal vai te representar diante do Senhor e ele vai te responder devolvendo tudo multiplicado para você em nome e para a glória de Yeshua Hamashi o nosso Senhor Jesus Cristo amém recebe aí porque Deus vai fazer algo tremendo na sua vida ainda essa semana em resposta a sua generosidade a sua tisidecar a sua justiça em favor do outro porque justiça não é aquele sentimento ah eu sou uma pessoa correta faço tudo certinho isso aí é muito importante mas quando a Bíblia fala de justiça é aquilo que você faz pelos outros essa é a justiça que vai adiante de ti e a glória de Deus vai na tua retaguarda então se inscreva no canal você que se sente direcionado por Deus a devolver o dízimo aqui faça oferta também faça nós temos também na descrição do vídeo o link da nossa escola bíblica 7RVP 7RVP vai lá se matricula e venha estudar conosco agora você que não sente nenhuma direção de Deus para nada disso continue aqui comigo a inscrição é gratuita o conteúdo é gratuito é feito para você amém não se sinta obrigado a fazer nada aqui eu falo somente a título de informação porque tudo tem que ser voluntário tá bom inclusive o dízimo tem que partir de um coração obediente e voluntário que o Senhor te abençoe em nome de Jesus vamos continuar o versículo que eu quero deixar no seu coração relacionado a palavra Vav que significa conexão união é Efésios 4 3 abre aspas esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz fecha aspas em relação a palavra Ain percepção consciência espiritual deixa o salmo 119 versículo 18 abre aspas desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei fecha aspas relacionado a palavra Tav que representa verdade e perfeição eu quero deixar João 17 17 abre aspas santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade fecha aspas então queridos esses versículos inclusive o nosso editor colocou aí na tela você pode assistir o vídeo mais de uma vez esses versículos podem ser usados como reflexões espirituais para buscar uma compreensão mais profunda da presença de Deus uma compreensão mais profunda do propósito da criação da importância da unidade da importância da comunhão com Deus da importância do desenvolvimento de uma percepção espiritual aguçada a importância também de um caminho em direção a santidade e a verdade do nosso Deus no dia a dia inclusive neste dia agora nós vamos orar vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus amém quero te pedir para compartilhar o vídeo 10 pessoas lá no seu WhatsApp amém manda para 10 pessoas não se esqueça de curtir o vídeo aperta o joinha aí agora para a gente tá não custa nada e para nós é uma benção e me ajude nos comentários a responder as pessoas eu não dou conta de orar por todo mundo já cheguei a essa conclusão eu tento mas não consigo eu preciso de você clicando lá nos pedidos de oração em responder e responder aquela pessoa orando com ela me ajude nessa tarefa de edificar os irmãos posso contar com você? coloca um sim aí nos comentários se eu posso contar com você esse estudo bíblico foi benção na sua vida? o que você sentiu o que você achou? o que mais falou com você nesse estudo bíblico? escreve também aí nos comentários para mim pastor Cirilo o que mais me falou foi isso coloca aí que eu quero saber vamos orar? vamos fazer a oração da fé? Pai Celestial aleluia Adonai Deus Santo maravilhoso em nome do Senhor Jesus Cristo em nome de Yeshua nós chegamos na tua presença no poder do Espírito Santo Ruash Hakodesh aqui falando sobre o Shavuot falando meu Deus da festa que comemora cheio a entrada da sua lei neste mundo a entrada da tua palavra neste mundo o primeiro passo para que o mundo tivesse uma lei escrita da boca de Deus essa festa se eu marca isso meu Deus e como se não bastasse também o Espírito Santo desce exatamente nessa festa marcando a descida do Espírito Santo criando um link meu Deus entre a lei do Senhor e o Espírito do Senhor entre a lei do Senhor e aquele que vivifica ela em nossos corações como se não bastasse o Senhor diz que imprimiria as suas leis em nosso coração na nossa mente e o Senhor faz isso através do Ruash Hakodesh o Espírito Santo de Deus que nesse momento envolve essa pessoa que me ouve um manto de fogo meu Deus no manto aquecendo ela por fora aquecendo ela por dentro trazendo meu Deus uma convicção da salvação convicção da vitória porque essa festa também ela marca o início da colheita meu Deus então no nome de Jesus Cristo essa presença que esse meu irmão está sentindo agora meu Deus isso aí marca Senhor a vida dele e a vida dela dizendo que a colheita já está pronta a Seara está pronta para ser colhida e essa colheita ela não começa colhendo dinheiro não começa colhendo bens materiais ela não começa colhendo coisas para a nossa vida pessoal essa colheita começa quando nós começamos a colher almas para o Senhor os campos já estão brancos meu Deus coloca o fogo do evangelismo no coração do meu irmão agora coloca o fogo do testemunho no coração da minha irmã agora desperta meu Deus esse irmão que está amedrontado essa irmã meu Deus que está ó Pai tímida para dar o testemunho e falar a respeito de Ti desperta o fogo porque junto com essa colheita a colheita material virá junto com essa colheita a colheita sentimental virá ó Senhor a cura virá meu Deus quando Jó orava pelos seus amigos o Senhor mudou a sorte de Jó o Senhor transformou a sorte de Jó dando a ele o dobro do que ele tinha mas ele estava a Deus ali fazendo-a de se decar a Deus se movendo em direção aos seus amigos orando não por si mas orando pelos seus amigos desperta meu Deus o poder da grande colheita no coração do meu irmão nesse dia e abençoa abençoa com paz no nome de Jesus meu irmão minha irmã recebe a bênção do eterno recebe a bênção de Deus no teu corpo físico na tua alma e no teu espírito nesse dia nós amarramos o poder do diabo em nome de Jesus Cristo e declaramos sobre ti amém que a tua festa do Shavuot do Pentecoste já começou a colheita já começou se você se dispor a trabalhar na grande colheita de Deus grande prosperidade virá sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo grandes alegrias virão sobre a sua vida em nome de Jesus que Deus te abençoe até amanhã se Deus quiser com um novo conteúdo se Deus permitir a respeito do Sucote que é a festa dos Pentecostes tá bom? Deus abençoe até amanhã Deus abençoe 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 Obrigado.